Essa disputa vale a permanência dentro do G4, grupo de classificação para o mata-mata. Essa é a terceira partida em casa, após duas rodadas jogando fora. A principal novidade para esta partida é o meia Alex Mineiro, reforço e tanto. Atacante Ítalo Pica-Pau e o zagueiro Caio também estão de volta, mas ficaram no banco de reserva. Já o Motoclube entra com desfalques importantes, como a suspensão do atacante Ted Love e volante Codó, mas conta com a entrada de Wallace Lima e endurece mais a área de ataque. E a bola começa a rolar com a saída de Jânio Daniel, atacante do Colorado. E quem achou que eu estava exagerando quando falei que o Motoclube endureceu o ataque? Olha só esse lance, onde o zagueiro Anderson derruba Jânio Daniel e o cara nem tocou na bola direito. Só que o jogador do Moto acabou se lesionando sério e saiu de maca e com um cartão amarelo. O Zé Arthur infiltra na área, disputa com o marcador e consegue ficar com a bola. Atacante cruza baixo, só que não mediu a força. Jânio Daniel toca de cabeça, mas erra o alvo e a bola vai por cima da trave. E o 4 de julho perde uma grande chance de abrir o placar. Alex Mineiro aproveita, toma posse de bola, leva para a área do Moto, mais um meia. É atropelado e o time tem boa falta. Chico Bala vai para a cobrança, põe muita força. Ela vem baixa demais e o Motozão tira. Nesse lance, Felipe tenta o toque por cobertura após saída de Jailson da área, mas a bola passa por cima da trave. Chance perdida do Motoclube. E foi quase, mas quase, que o Márcio Diogo marca o primeiro para o Motoclube. O artilheiro motense toca rápido para a esquerdinha, que cruza na área e Felipe erra na finalização. Conclusando o primeiro tempo, 0x0. Jogo com muitas finalizações, bolas na trave, defesas boas, mas também muitas faltas, erros e passes. E para o segundo tempo, algumas substituições prováveis no 4 de julho. Caio e Kaká, sem coletes. Aos seis minutos do início do segundo tempo, Zé Arthur é puxado pela camisa por Rodrigo Barreto na frente do árbitro. E é pênalti. Jânio Daniel é quem marca. Atacante anda e bate com o toque para deslocar o goleiro Matheus e... Gol do 4 de julho. Jânio Daniel na paradinha. Como eu disse antes, Caio entra e sai Gilmar Bahia do 4 de julho. E lá vem mais um gol do 4 de julho, dessa vez de Edinaldo. Pela esquerda, Zé Arthur cruza, pica-pau, arruma de cabeça. E Edinaldo solta uma direta rasteira do fundo da rede do Motoclube. 2x0 para o Colorado. O segundo tempo teve sete minutos de acréscimo. E o 4 de julho deu uma enrolada bacana para segurar esse placar. Enquanto o Motoclube tenta a reação, mas não deu outra. Vitória de 2x0 para o Colorado de Piripiri, que rende aí 100% de vantagens nos jogos dentro de casa. Com duas vitórias e um empate. E o 4 de julho deu uma enrolada bacana para segurar esse placar. E o 4 de julho deu uma enrolada bacana para segurar esse placar.